O Laboratório de Química Forense da Polícia Civil do Paraná se destaca no Brasil quando o assunto é identificação de novas drogas. De 2014 a 2021, foram identificadas 54 substâncias encontradas em diferentes objetos e itens de uso pessoal, como roupas. Por ano, também são analisadas cerca de 300 requisições periciais de selos e papéis e cerca de 900 comprimidos de êxtase. Com esses dados, o Paraná se consolida como um dos estados brasileiros que mais contribuem com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, na identificação de novas drogas e inserção na portaria 344, que lista todas as substâncias ilícitas sujeitas a controle especial no país. O Paraná tem uma posição estratégica quando se fala em tráfico de drogas por causa da tríplice fronteira. O porto de Paranaguá e a central dos Correios. Isso é muito interessante porque chegam várias drogas para o Paraná e várias drogas sintéticas, de tal forma que a gente está ali meio que no nível internacional. Enquanto está lançando as novas drogas, novas substâncias psicoativas no âmbito internacional, elas chegam com uma certa velocidade no estado do Paraná. Então, geralmente aparece mais rápido ali em São Paulo, Minas Gerais, e logo o Paraná já está identificando também essas substâncias. Isabela Melo explicou como é feita a divisão e classificação das drogas. Hoje, quando se pensa em drogas, elas são divididas em drogas clássicas e novas substâncias psicoativas. As drogas clássicas são aquelas já conhecidas, a cocaína, a maconha, o LSD. Só que com a tentativa de burlar a portaria 344, que é a legislação que regula as substâncias que são proscritas no país, os traficantes começaram a fazer pequenas mudanças estruturais nessas substâncias, de forma que ela não seria mais considerada droga. Mas isso não é um fenômeno nacional, é um fenômeno internacional e que vem ali desde 2008, 2010, já faz um certo tempo. Só que essas pequenas mudanças, elas são cíclicas. Então, hoje, ele faz uma mudança estrutural numa droga, ela se populariza, logo a gente começa a identificar, ela entra para a portaria 344, torna-se droga e aí ela já vai caindo em desuso e vindo outras substâncias no lugar. A chefe do laboratório disse ainda, já faz um tempo que o LSD deixou de ser a principal droga encontrada nos selos, nos papéis cartonados. Hoje, as principais drogas encontradas nesses papéis ou são da classe das fenioitiaminas ou são canabinoides sintéticos. E, atualmente, está tendo uma tendência de vir muita droga impregnada em folhas de papel. Então, é uma tendência, principalmente em presídios, que essa droga vem impregnada de um papel, pode ser uma fotografia, pode ser uma folha de caderno, uma carta, um panfleto e a droga está impregnada lá para disfarçar, para burlar tanto a fiscalização nos presídios. E são novas substâncias, principalmente canabinoides sintéticos. E o principal problema, quando se pensa em novas substâncias psicoativas, é que elas são, não necessariamente elas são novas, mas elas estão sendo usadas como drogas agora, que não há estudos farmacológicos, toxicológicos com relação a essas drogas no organismo. Então, quando você pesquisa sobre essas substâncias, muitas não têm artigos publicados nessa área. No máximo, quando tem artigo, um ou outro na parte de identificação química. Então, é um desafio para os laboratórios. Esse ano mesmo, a gente já teve caso de uma substância que a gente identificou no laboratório. E além dela não estar em nenhuma biblioteca forense, não havia padrão, a gente teve dificuldade de elucidar a estrutura química dela. Ela não é considerada uma droga pela portaria 344. Com 20 anos de história, o Laboratório de Genética Forense, outra estrutura da Polícia Científica do Paraná, é o único do Estado a fazer exames preliminares em vestígios, analisando materiais biológicos em amostras de sangue ou sêmen. Ele também faz exames de confronto genético. O laboratório foi fundado pelo perito Marcelo Malaghini, doutor Marcelo Malaghini, doutor Renato Guerra Dalla Estela e o doutor Emerson Bertassone Alves. Eles foram os fundadores, este ano está completando 20 anos. Eles realizaram, então, perícias oficiais, não no prédio, porém começaram, eles que tiveram e projetaram, idealizaram essa ideia de trazer este laboratório aqui para a Polícia Científica. E foi cada vez evoluindo. Então, hoje nós podemos falar que temos um diferencial, porque, apesar da quantidade exígua que temos de peritos, a produção é muito grande, a qualidade do laudo que nós fornecemos é muito grande. Mariana disse que, recentemente, houve uma auditoria. Todos os laboratórios que pertencem à rede integrada do Banco de Perfis Genéticos passaram por essa auditoria também. Com muita alegria nós tivemos, muitos poucos, nenhuma não conformidade e temos o que melhorar, porque o projeto para ano que vem é que nós implementemos a acreditação. Então, é um projeto da Senasp, que nós fomos contemplados para que o nosso laboratório seja acreditado. Isso aí é um processo árduo. Então, isso já é um diferencial que teremos com os outros estados.